Salve Maria Santíssima, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao nosso canal Maria Rainha da Paz, que o maculado coração de Maria agora possa receber você, possa receber a tua família, os teus problemas, a tua caminhada, que o sagrado coração de Jesus possa ser para cada um de nós o nosso consolo e o nosso santo refúgio. Meus amados, prestem muita atenção nesse vídeo de hoje, esse é um vídeo que traz uma daquelas mensagens que pode mudar a nossa vida para sempre, pode mudar o percurso da nossa caminhada, porque é aquele choque de realidade espiritual, Deus, meus amados, ele permite que pessoas possam visitar antecipadamente o sobrenatural, o céu, o inferno, o purgatório para testemunhar para nós que estamos aqui nesse mundo o que nos espera do lado de lá. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Glória Apolo, que durante uma tempestade lá na Colômbia, em 95, enquanto ela caminhava para a tua universidade, ela foi atingida por um raio, seu corpo ficou calcinado, foi partido ao meio, seria condenada ao inferno, porém, Deus na sua infinita misericórdia permitiu que, enquanto ela esteve em coma, ela vivenciasse uma experiência maravilhosa. Ela visitou o céu, o inferno e o purgatório, viu coisas terríveis, voltou para esse mundo porque ganhou uma segunda permissão divina, uma segunda oportunidade de Deus para que testemunhasse o seu amor aqui, para que testemunhasse que o sobrenatural existe, o inferno existe, o céu existe, o purgatório existe, ao contrário do que, infelizmente, muitos têm pregado por aí, muitos que deveriam pregar a favor do reino de Deus, muitos que deveriam pregar a favor do a favor dessa conversão emergencial, muitos que deveriam pregar a favor do sobrenatural, mostrando a realidade, o céu, o inferno, o purgatório, acabam pregando o contrário, afastando mais e mais pessoas dessas realidades divinas, é o que fez Guarapolo, é o que fez Santa Antônia Maria Clarê, é o que fez Santa Francisca Romana, é o que fez São João Bosco, e também aconteceu, queridos, com o padre, o Frei José Maniangate, que está aí na sua tela, ele é um padre indiano, que após um acidente, ele viu o céu, o inferno e o purgatório, ele atualmente é padre da igreja Santa Maria Mãe da Misericórdia, em McLean, na Flórida, nos Estados Unidos, o seu testemunho, ele é impactante, gente, presta atenção naquilo que você vai escutar, mas antes vamos preparar o nosso coração, para que a mensagem não entre em nós, de qualquer jeito, mas encontre um repouso, e possa produzir frutos de conversão verdadeira, se estamos levando a vida do pecado, longe de Deus, afastados de Deus, que possamos agora, meus amados, impulsionados pela realidade do sobrenatural, buscar a eternidade, buscar o paraíso eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que São Padre Pio receba o nosso anjo da guarda e, como brasa viva em nossos corações, possamos seguir sempre no testemunho da nossa fé, sempre caminhando ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, deixando que Ele guie a nossa vida. São Padre Pio, rogai por nós, recebei o anjo da guarda de cada pessoa, São Padre Pio, que vai assistir esse vídeo, para que ninguém possa ficar da mesma forma como veio assistir, mas possa ser renovado pelo Espírito Santo. Recebei o anjo da guarda de cada pessoa, meu santo amado, cada pessoa e seus familiares que agora vão acompanhar esta mensagem. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede nosso refúgio contra os embustes e exilados do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Assim diz Frei José Maniangati em seu lindo testemunho, queridos. Eu nasci no dia 16 de junho de 1949, em Kerala, na Índia. Eu fui ordenado sacerdote no dia 1º de janeiro de 1975, para servir como missionário na diocese de Tiruvala. No domingo, 14 de abril de 1985, Feça da Divina Misericórdia, eu estava indo para celebrar a missa em uma igreja da missão no norte de Kerala. Eu tive um acidente fatal. Eu estava andando de moto quando fui atingido de frente por um jipe conduzido por um homem que estava embriagado, depois de um festival hindu. Eu estava apressado para um hospital, eu fui levado para um hospital a cerca de 35 quilômetros de distância, No caminho, minha alma saiu do meu corpo e eu experimentei a morte. E imediatamente, eu reconheci o meu anjo da guarda. Eu vi meu corpo e as pessoas que estavam me levando para o hospital. Ouvi-os chamando e rezando por mim. Nesse momento, meu anjo me disse, eu vou te levar para o céu. O Senhor quer se encontrar e conversar com você. Ele também disse que no caminho ele queria me mostrar o inferno e também o purgatório. Primeiramente, fomos para o inferno. Primeiro, o anjo me acompanhou até essa triste realidade. Era uma visão horrível. Eu vi Satanás e seus demônios. Um fogo inextinguível de cerca de 2 mil graus centígrados. Amado, só uma pausa. Aqui o Frei cita um fogo no inferno a uma temperatura aproximada de 2 mil graus centígrados ou graus Celsius. Essa chama, queridos, por exemplo, aqui desse acendedor, ela está em torno de uns 86 graus Celsius. Se eu deixar um dedo meu aqui nessa chama ou parte da minha mão ou alguma parte do meu corpo em 5 segundos eu já vou estar gritando de dor. Eu já não vou estar aguentando mais. Se eu deixo por um minuto alguma parte do meu corpo sob essa chama aqui de 80 graus estou colocando por cima certamente eu já estaria ficando louco de dor. meu corpo já iria dar sinais de mudanças. Uma coisa horrível. Agora você imagina 2 mil graus Celsius, amado. Isso é muita coisa. E aqui ele continua dizendo O anjo disse-me que todos esses sofrimentos foram devidos a pecados mortais não arrependidos. Então eu entendi que há 7 graus de sofrimento lá ou níveis de acordo com o número e tipos de pecado mortais cometidos em suas vidas terrenas. As almas pareciam muito feias, cruéis e horríveis. Foi uma experiência terrível. Eu vi pessoas que eu conhecia mas não estou autorizado a revelar suas identidades. os pecados que os condenaram são principalmente, atenção queridos o aborto, a homossexualidade a eutanásia, o ódio a falta de perdão e o sacrilégio. O anjo me disse que se tivessem se arrependido teriam evitado o inferno e ido para o purgatório. Eu também entendi que algumas pessoas que se arrependem desses pecados podem ser purificados na terra através dos seus sofrimentos. Dessa forma, eles podem evitar o purgatório e ir direto para o céu. Fiquei surpreso quando vi no inferno até mesmo padres e bispos alguns dos quais eu nunca esperaria ver lá. Muitos deles estavam lá porque haviam enganado o povo com falsos ensinamentos e mau exemplo. Muito forte, né queridos? Muito forte. Isso arrepia, arrepia a nossa alma. Gente, vamos dobrar nossos joelhos em oração cada vez mais pelos nossos sacerdotes. Se você viu o padre da tua igreja falar alguma besteira, apoiar algum movimento contrário ao cristianismo, não tenha medo, vai lá e fale com ele. Mostre na Bíblia. Mostre na palavra. Evite que a alma daquele sacerdote vá cair nesse lugar de tormentos. Eu lembro que nós gravamos um vídeo aqui faz mais ou menos uns oito, nove meses sobre os relatos de Monsenhor Eymar que foi para o céu, inferno e purgatório em sonhos proféticos. Foram uns vídeos muito bem aceitos aqui no canal, graças a Deus. E o último vídeo que eu gravei, Monsenhor Eymar, ele foi levado por um anjo até o pior porão do inferno. Vamos dizer assim, que seria o último grau, o lugar mais profundo ali. Os demônios abriram uma porta onde estavam trancafiadas dois tipos de almas que teriam algo ali em comum. São as almas prediletas no céu e também são as almas preferidas e o alvo principal dos demônios. São as mães e também são os sacerdotes. Por que as mães e os sacerdotes? Porque ambas têm a missão de educar filhos e forjar para esse mundo bons filhos obedientes, filhos na fé, pessoas direitas. Não estou dizendo assim que o pai, ele está livre dessa responsabilidade. Obviamente que não. A mãe acompanha de perto. A mãe, ela tem um sentido maravilhoso que no céu ele é eternamente louvável. Então, o inferno também procura perder a alma das mães e também perder a alma dos sacerdotes. Então, essas almas dividem a mesma cela no mais alto escombro do inferno. Agora, olha só. Ele continua dizendo. Purgatório. Após a visita ao inferno, meu anjo da guarda me levou para o purgatório. Vocês notaram, gente, que tanto a glória a Paulo, quanto o Monsenhor Eymard, tanto Santa Frisca Romana, tanto o Sanatório Maria de Claré, tanto Dom Bosco, como esse Frei que está relatando, eles só puderam visitar o sobrenatural da companhia de um anjo. Porque nenhum ser mortal, queridos, pode visitar esses lugares. Porque nós ainda estamos aqui, nesse mundo terreno. Ainda somos carne e osso. Ainda somos seres vivos. Então, somente é permitido em situações permitidas por Deus, situações especiais como essa aqui que nós estamos vendo, e na presença de um Espírito Celeste. na presença de um anjo. Aqui também há sete graus de sofrimento, e foi um fogo inextinguível, mas é muito menos intenso do que o inferno, e não tem lutas nem brigas. Aqui fala do purgatório, tá, queridos? Somente vai para o purgatório, lembrando, tá? As almas que vão receber a graça de ir para o céu. Porém morreram na amizade com Cristo, morreram com seus pecados mortais, arrependidos e confessados, mas resta a purificação. Porque todo pecado é um rompimento, né, no nosso relacionamento com Deus. Então, isso causa uma certa ferida que tem que ser purificada. Porque o céu é a plenitude de Deus. Não podemos entrar no céu com a menor mancha de pecado venial. Isso porque o purgatório, ele é uma realidade. E é uma realidade apenas para aqueles que foram eleitos. Porém, por um tempo, precisam se purificar para poder adentrar o paraíso eterno. Aqui ele continua. O sofrimento principal dessas almas é a separação de Deus. Alguns dos que estavam no purgatório cometeram numerosos pecados mortais, mas eles se reconciliaram com Deus antes da sua morte. Mesmo que essas almas estejam sofrendo, eles desfrutam da paz e do conhecimento de que um dia eles vão ver a Deus face a face. Tive a oportunidade de me comunicar com as almas do purgatório. Eles me pediram para rezar por elas e dizer às pessoas para orar por elas para que elas possam ir para o céu rapidamente. Isso porque, amados, temos que rezar, jejuar, sabe? Fazer sacrifícios pelas almas que estão ali, no fogo da purificação. Com a nossa oração, pode apressar a saída delas daquele local para poderem, então, adentrar a pátria celeste. Segundas-feiras, que é dia de jejum pelas almas do purgatório, é o dia ideal para que a gente possa se sacrificar por elas. Porque as almas que estão ali, elas estão impossibilitadas de rezar por si próprias, então dependem da oração de quem está aqui desse lado. Na missa, sempre oferecer pelas almas, no Santo Terço, sempre oferecer pelas almas do purgatório, gente, não vamos esquecer delas jamais, não. Essas almas, quando são libertas através da tua oração, você ainda ganha um intercessor no céu. Porque a gratidão daquela alma por você vai ser tão grande, mas tão grande, que ela vai velar face a face com Deus, para que você, que tanto rezou por ela, possa um dia estar lá, juntinho com ela, e que, para isso, você vai viver aqui nesse mundo numa santidade inexplicável, que vai proporcionar o Espírito Santo, porque você ganhou mais um intercessor ao lado de Deus. Quando oramos por essas almas, receberemos sua gratidão através de suas orações. E uma vez que entram no céu, suas orações se tornam ainda mais meritórias. É difícil para mim descrever quão bonito é o meu anjo da guarda. Ele é radiante e brilhante. Ele é meu companheiro constante e me ajuda em todos os meus ministérios, principalmente no ministério de cura. Eu experimentar a sua presença onde quer que eu vá é muita gratidão. Eu sou grato por sua proteção em minha vida diária. Agora, o freio conta da tua ida para o céu. Em seguida, meu anjo me acompanhou até o céu, através de um túnel deslumbrante, branco e grande. Eu nunca senti tanta paz e alegria em minha vida. Então, o céu imediatamente se abriu e ouvi a música mais deliciosa que eu nunca tinha ouvido antes. Os anjos estavam cantando e louvando a Deus. Eu vi todos os santos, especialmente Nossa Senhora e São José, e muitos bispos e padres que brilhavam como estrelas. E quando eu me vi diante do Senhor, Jesus me disse, eu quero que você volte ao mundo. Em sua segunda vida, você vai ser um instrumento de paz e cura para o meu povo. Você vai andar em uma terra estrangeira e vai falar em uma língua estrangeira. Tudo é possível para você com a minha graça. Depois dessas palavras, Nossa Senhora me disse, faça o que ele lhe disser. Eu vou ajudá-lo em seus ministérios. As palavras não podem expressar a beleza do céu. Lá encontramos muita paz e muita felicidade que excedem um milhão de vezes a nossa imaginação. Jesus é muito mais lindo do que qualquer imagem pode transmitir. Seu rosto é radiante e luminoso, mais lindo do que mil sóis. As imagens que vemos no mundo são apenas uma sombra de sua magnificência. A Mãe de Deus estava ao lado de Jesus. Ela era muito bonita e radiante. Nenhuma das imagens que vemos nesse mundo podem se comparar com a sua real beleza. O céu é a nossa verdadeira casa. Somos todos criados para chegar ao céu e viver com Deus para sempre. Então voltei para o mundo com meu anjo. Agora o Frei continua relatando. Enquanto meu corpo estava no hospital, o médico completou todos os exames e eu fui declarado como morto. Quando eles estavam movendo meu corpo para o necrotério, minha alma voltou ao corpo. Eu comecei a gritar e as pessoas ficaram assustadas e fugiram gritando. Um deles aproximou-se do médico e disse O corpo está gritando. O médico veio examinar o corpo e achou que eu estava vivo. Então ele disse O padre está vivo. É um milagre. Depois de dois meses fui liberado do hospital. Eu senti a paz e o poder de cura sobre o meu corpo. Eu de imediato me levantei e andei. Eu louvei e agradeci muito a Deus por esse milagre. Meus amados, o tempo está passando muito depressa. Não sabemos nunca quando será o nosso fim ou também quando Jesus vai voltar para cá para julgar os vivos e os mortos. Ainda temos oportunidade de mudarmos e aceitarmos Jesus, voltarmos para Jesus de todo o nosso coração e sinceramente amá-lo enquanto ainda estamos vivos. Se logo mais chegar a nossa hora de deixar esse mundo mortal, com que coração que vamos nos apresentar diante do tribunal divino do céu? Deus vai abrir o livro da nossa vida onde tudo vai estar devidamente registrado. Com que coração que nós vamos nos apresentar nesse momento? Será que Deus vai se alegrar ao ver que fomos pessoas que fizeram tua santa vontade pelo mundo e por onde quer que passemos deixamos o testemunho da nossa vivência com Cristo, uma coisa verdadeira? Provamos que é possível vivenciar o Santo Evangelho? Amamos de verdade? nós fomos sinais daquele a quem nós comungamos o corpo e o sangue vivos na Eucaristia? Jesus? Ou Deus vai se decepcionar e chorar porque viu que apesar de ter mandado inúmeros profetas para nos alertar que os tempos são derradeiros? e mesmo assim nós ignoramos a todos eles não ouvimos a tua voz mas preferimos o que? Aquilo que o mundo oferece os prazeres os vícios e assim nós vamos nos afastando cada vez mais da luz de Deus que nos chamou para a vida eterna ainda há tempo amados venha para Jesus e renuncie todos os seus pecados e vícios você não nasceu para o mundo mas para a eternidade do céu que já começa aqui em viver de coração com Jesus nesse mundo e fazer a tua santa vontade dia após dia instante a cada instante sempre ser testemunhas de Cristo deixarmos guiar por ele com isso também nós vamos resgatar muito mais almas que vão ver o nosso testemunho e vão dizer vale muito a pena seguir a Jesus Nossa Senhora nos convida meus amados voltai para Jesus como um gaio de verdade de todo o coração adore-o jejue dê a Deus o seu sacrifício pelas almas e pelas almas do purgatório não falte a missa jamais saboreie o Santo Terço diariamente faça o cenáculo inspire-se na vida dos santos deixe que o Espírito Santo guie a tua vida oremos sempre se estamos vivos ainda temos uma oportunidade amém amém